Donata, para de... Opa! Anitta, tudo bem? Oi, tudo ótimo. E vocês dois? Nós estamos super felizes de receber você aqui, tá? Obrigada, eu também. Anitta, tá tudo certo amanhã? Confirmadíssimo. Bebê, te amo. Você é maravilhosa. Te amo, bebezinha. O Brasil e o mundo te amam. Vamos falar sobre isso. Eu vou deixar meu marido brilhar, porque a minha luz é igual a sua. Brilha muito. Para, Donata. Bom... Ai, gente, vocês não dão. Anitta, parabéns. Antes de mais nada, eu quero lhe dar parabéns como embaixador da Unesco por essa live que você vai fazer no dia 10. Sim, vai ser muito fofo. Inclusive, a Donata podia mandar um vídeo pedindo uma música, hein? Fala com ela. A Anitta tá pedindo aqui pra você pedir uma música no live dela, tá? Ô, Donata, depois de me... Ela tem que me mandar um vídeo pedindo uma música. Donata, pediu um vídeo. Donata, é um caos na minha live. Juro. Eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar. Vou tirar, vou tirar. Aí, pra vocês... A Donata, ela faz uma zona na minha live. Você não tá entendendo. Como é que a gente... Toda vez? Comentários, né? Toda vez. Sim, você clica nos três pontinhos. Desativar comentários pra ela brilhar. Tá linda. Pra ela brilhar. Então, vamos... Então, eu quero te dar... Agradecer, viu, Anitta. Eu sou embaixador da Unesco. A Marlova, que é a nossa representante no Brasil, é uma das minhas melhores amigas. E esse trabalho pro Unesco... Que dia 10, né? Vai ser dia 10. Vai ser no Dia das Mães. É uma live que a gente vai fazer. Onde eu vou cantar de tudo um pouco. Eu vou cantar o que as mães pedirem... Nossa, deu pau aqui. Logo no início. O que as mães pedirem pra eu cantar, eu vou cantar. Mas você tá aparecendo ainda pra gente. Tá bom. Então, você... As pessoas vão te pedindo, é isso? Elas vão te pedindo músicas? As pessoas vão... As mães, na verdade, têm que mandar vídeos antes, durante a semana, pedindo pra eu cantar qualquer música. E aí, eu vou cantar durante a live a música que foi o pedido das mães que entraram e mandaram vídeo. E é em benefício da favela, né? Da favela? Isso. Da Cufa, que apoia Mães da Favela, que é um projeto super legal. Do Celso Ataíte. Como a gente vai estar no Dia das Mães, a gente vai apoiar esse projeto que é o Mães da Favela. Ô, Nida, eu fico impressionado. Eu vi o seu bate-papo, a sua aula em Harvard. As pessoas ficaram boquiabertas com você. Ah, que bom. Eles acharam que, bom, vamos lá, vamos ver. E você arrasou. Você, isso vem de onde? Da escola de administração, da moça que trabalhou na Vale do Rio Doce, em marketing, vem de você. De onde vem isso? Você é muito, muito, muito mais que uma cantora. Você é uma pessoa que gerencia a sua carreira. De onde vem isso? Eu acho que é a escola de administração e a escola da vida, que eu acho que é a mais importante. A gente aprende muita coisa na experiência. Eu aprendi muito na vivência das situações. E eu já tenho muito isso comigo. Eu venho de família humilde, de família, que eu não tive muita estrutura na vida. Então, eu tive que aprender fazendo desde sempre. Eu acho que a gente, quando não tem muita oportunidade ou acesso às coisas, a gente tem que ser criativo. Então, desde criança, eu sou muito criativa para encontrar soluções para o que eu não tinha acesso. Eu acho que isso fez eu ir encontrando com o tempo. Você começou cantando em grego. Você já dizia que iria ser cantora famosa e rica. É isso? Uma pessoa... Não é verdade isso? ou eu estou louco? O pior é que é. Não, eu não disse que eu queria ser. Eu disse que eu ia ser. Eu já estava sendo certa disso. Aí você é melhor que isso. É, eu já falava que estava tudo... Que estava... Era certo já. Não era uma coisa que eu falei ah, vai rolar. Uma coisa que... Entendi. Isso tem a ver com visualização, não é? Porque a pessoa bota uma coisa na cabeça. Agora, você já é famosa, cantora e rica. O que mais? Hein? Você já é. Olha... Aos 27 anos. Hoje em dia o que eu sinto vontade mesmo é de construir... Hoje eu sou mais preocupada com a parte social. Tanto a minha vida social quanto o social os outros, né? Se importar com os outros. Antes era muito mais ai, minha carreira, vou crescer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E hoje que eu conquistei essas coisas, eu estou muito mais assim, querendo... pensando no outro, pensando em como passar adiante tudo o que eu aprendi, tudo o que eu vivenciei e depois disso construir a minha família, construir isso que eu amo tanto, que é estar em família, né? Eu sou testemunha disso. Você foi muito generosa com a gente no gala do Jorando Falcões, tá? O gala atrasou, você ficou lá atrás esperando e quando entrou deu um show acústico. Essa essa generosidade pela área social. Tá? Ai, obrigada. Eu sou realmente... Só testemunha, você não está dizendo só da boca para fora. Eu acho que é porque eu venho disso, né? Eu venho disso de não ter tido oportunidade, não ter tido opções. Então, eu acho que nada mais justo que você se importar com o outro que também passa pela mesma coisa que você passou. Anitta, você aos 11 anos você foi fazer inglês. você foi fazer inglês, né? Sim, amando da minha mãe que me obrigava. E você foi lá e fez, né? Sim. Isso é estrela na vida. Uma pessoa fazer assim, eu quero ser rica, eu quero ser famosa, aí eu vou fazer inglês. Mas eu acho que essa visão quem tinha muito era a minha mãe. A minha mãe, ela não teve o estudo até o fim da vida dela, tá? Ela não é formada, ela é costureira, era costureira, né? Até eu começar a dar certo na minha carreira. Mas, mesmo assim, ela dava uma educação de que sem estudo a gente não ia chegar a lugar nenhum. Então, o inglês foi uma ideia dela. Dona Miriam, meus parabéns, hein? Sim. Meus parabéns, esse é o dia, dia 10. A senhora arrasou, dona Miriam. Foi uma ideia dela e que ela nem tinha como bancar financeiramente. Ela ficava dando um jeito, ela parcelava parcela, ela dava um jeito. e eu ia obrigada por ela. E, hoje em dia, eu entendo a importância, o porquê ela me obrigou a estudar inglês e foi tão importante. Aliás, você daria uma grande embaixadora da Unesco, hein, Marlova? Uma pessoa que realmente fala com a Unesco. Ai, que legal! Obrigada! Uma pessoa que temos que fazer essa campanha. Uma pessoa que fala com... Anitta, a sua capacidade de reinventar... Você começa com 20 anos. 2009, 2009, você começa a botar no YouTube. É isso? Ou antes? Não, eu comecei a colocar, assim, irregularmente, assim, de uma maneira caseira e tal. Eu comecei quando eu tinha 17 anos. Daí, me viram da empresa Furacão 2000 aqui do Rio, que trabalhava com funk, que trabalha com funk. E me chamaram para começar a trabalhar, vendo o que dava, mas daí em diante já começou a crescer. Nessa época, eu fazia o estágio na Vale do Rio Doce. E aí, quando acabou o estágio que eles iam me efetivar, eu preferi continuar nessa tentativa de ser cantora do que seguir com a administração. Porque, assim, eu dava muito certo, né? Tudo que eu me proponho a fazer, eu quero fazer bem feito. Só que não era o que eu amava, não era o que me dava prazer. Eu dava tudo para te ver na Vale do Rio Doce, Anitta. Me conta como era você na Vale do Rio Doce. Você chegava de manhã na Vale e como, assim? Como é que era? Eu cuidava de contratos de prestação de serviço para a Vale do Rio Doce. Então, todas as empresas que faziam os serviços, as obras, dos menores aos maiores serviços, esses contratos dessas prestações e a aprovação de pagamento era eu que fazia. mas eu era estagiária, só que no final eu já estava fazendo função já de funcionário. Você já era praticamente esse ouro da Vale no final? Não, mas no final eu estava treinando os novos funcionários que chegavam. E você ainda tem alguma relação com as pessoas daquela época ou não? Tenho, sim. Eles têm meu telefone, alguns, né? Quem eram mais próximos meus têm meu telefone e a gente se fala. Até ano passado foram no meu programa e tal. Anitta, como é que é uma pessoa, namorar uma pessoa que tem 46 milhões de seguidores? Um cara fala vamos sair amanhã... Deve ser insuportável, por isso que eu não paro com ninguém, né? Ah, não. Deve ser horrível. Como é que é o dia a dia de uma pessoa maravilhosa, mas que tem 46 milhões de seguidores? Você fala assim, olha, eu vou na padaria, amanhã eu vou na padaria comer um pão na chapa. Ah, tudo tem que pensar, tudo tem que ter uma estratégia, tudo tem que saber o que está fazendo, conversar antes, explicar o que vai rolar e aí se der algum problema tem que falar, olha, não faz isso, não faz aquilo, não pode falar isso, não pode isso. Ah, mas você fala. Mas você fala. Sim, eu falo. É por isso que é chato e é por isso que não deve dar certo, né? Não, não, não. Porque eu sou, eu vou e falo. Eu fico bobo como é que uma picota. Primeiro o seguinte, eu sou um homem de marketing, eu fico bobo com a sua capacidade, né? De superar a Anitta, todo cantor e cantora quer superar a Anitta, mas quem supera a Anitta é a Anitta. Você, né? É pensar... Eu não gosto de me comparar, qualquer coisa que eu vá fazer, eu não comparo com nenhum trabalho de outro cantor, outro artista, porque eu acho que o meu trabalho é uma coisa muito única que não dá para eu comparar com outras pessoas, porque cada um tem a sua trajetória, o seu estilo de vida, o seu estilo musical, os anos de carreira, o tempo de carreira, então não dá para eu estar comparando. Eu só quero parar um minutinho aqui. que, se eu não me engano, existem 10 mil pessoas assistindo você nesse momento. Que tal? A gente. Assistindo a gente. 10 mil... É impressionante, né? Estão assistindo a gente. 10 mil. 42, 6 milhões de seguidores. E aí, a sua capacidade... Por exemplo, eu vi na casa do Caetano você tocando percussão. É uma coisa impressionante. Você tem música. Eu fiquei bobo. Eu aprendi, eu aprendi percussão, assim, a parte mais... Eu aprendi alguns instrumentos no candomblé, por causa do meu pai. E aí, depois... Eu sou de Xangô, né? Meu pai também é. Eu sou de Logum Edé. Logum Edé é o santo do meu gerro. Grande. Logum Edé é o santo do sucesso, meu amor. Do dinheiro, do sucesso. Da prosperidade. Calma também, tá? É difícil lidar com a gente. Ariana, Ariana, Logum Edé, ou seja... Tá vendo? Por que eu não paro com ninguém? É por isso. Impossível. 27 anos, você não tem que parar com ninguém. Você tem que ir pro mundo. Anitta, ficou no nosso apartamento em Nova York e no final estavam todos aos pés dela, inclusive Madonna, né? Madonna ficou boa com você, não é verdade? Como é que foi essa? Ela é demais. Você e Madonna. Eu tava no seu apartamento quando eu fui conhecer ela. Tá. É! E como foi você e Madonna? Ai, foi incrível. Foi uma escola, né? Foi um dia de escola, assim. A gente ficou no estúdio, sei lá, umas oito horas juntas. Um dia de escola ela aprendeu muito, né? Vá! Vá! Ela só aprendeu português, que ela ficou me pedindo lá pra eu ajudar ela na pronúncia, porque ela canta em português na música, né? Mas o resto foi uma noite um dia inteiro de aprendizado. Uma noite, né? Um dia inteiro de aprendizado. Nossa! Saí assim, eu e Marina Morena muito chocadas. Que eu amo também. Que eu amo. Olha aqui, você trabalha muito, né, Anitta? Muito. Trabalho. Muito. Ou seja, o seu dia a dia. Conta pra gente aqui, pra nós, só pra nós, 10 mil pessoas, como é que é o seu dia a dia. Você acorda cedo, tarde? Agora, durante quarentena, eu tenho acordado 11 da manhã, assim, porque o meu corpo, ele se acostumou muito, né? São 10 anos trabalhando com música e dormindo tarde por fazer os shows de madrugada. Então, o meu corpo, ele se acostumou muito a não dormir cedo, a acordar tarde. Então, eu tô tentando aí, quando dá 11 e pouca da noite, eu já me programo pra dormir. Alguns dias eu ultrapasso isso, mas eu tento já dormir antes da meia-noite, ou meia-noite, pra ter uma vida melhor, né? Que eu não tive oportunidade nesses anos. Aí eu acordo, sei lá, mais 11 da manhã, eu durmo pra caceta. E aí eu vou, treino e depois eu começo, agora eu comecei a fazer mais coisas, assim, no início eu aproveitei bastante pra descansar, que eu não descansava há muito tempo. Então, eu aproveitei pra por sono em dia, ver filme, relaxar, fazer nada. E agora eu tô criando projetos, fazendo reuniões, decidindo coisas pro futuro ou pra agora mesmo, debatendo novas formas de capitalizar e fazendo conteúdo, até porque eu trabalho com entretenimento, então, minha função é entreter e eu acho que nesse momento as pessoas estão vendo quanto é importante a função do entretenimento na vida das pessoas, né? que você, quando a gente tá assim com o tempo ocioso e com a cabeça cheia ou de negatividade ou de problema, é o entretenimento que faz a gente esparecer e ficar bem de cabeça. Então, eu falo que eu tenho feito isso. Quantos shows você faz por semana na vida normal, né? Na vida normal eu não tenho feito mais tantos shows por semana, porque eu tava fazendo muito, né? Eu tava fazendo por semana aí quatro shows e... Isso é muito, né? Sim. Isso antes... Na minha opinião é muito. Tem artista que faz mais. Agora, o meu show é um show que tem dança, tem coreografia, então, eu acho que fazer mais do que isso eu não vou conseguir dar a entrega que eu gostaria de dar, sabe? Não é que eu fico ali pulando e tal, eu tenho toda uma dança pra cá, se eu rebolar de menos os fãs reparam, então, eu tenho que estar ali fazendo tudo. Então, eu gosto de fazer no máximo quatro, assim, na semana, mas o carnaval, por exemplo, é um que a gente faz quinze em dez dias, sabe? É uma loucura. Mas esse ano foi um ano que eu ia só fazer o Coachella e depois eu ia voltar só em junho, julho, fazer o verão europeu e fazer o fim de ano no Brasil, eu não ia fazer tanto show. Você é uma coisa global, né? Global. É, eu tinha uma agenda, esse ano eu tinha programado, né? Antes de quarentena, eu tinha programado uma agenda mais diversificada, o carnaval todo no Brasil, aí eu ia fazer o Coachella, depois só em junho que eu ia fazer o verão europeu, junho e julho, e no final do ano a gente ia voltar e fazer shows para o Brasil, que é o verão brasileiro, né? Mas aí mudou tudo. Mas quem cuida de sua carreira internacionalmente é a William Morris, não? Então, internacionalmente existem agências, que é a William Morris, que é a agência que vende seus shows, vende campanha publicitária e etc. E o management. O management é aquela equipe que vai cuidar da divulgação do seu trabalho, as estratégias de quando lançar, como fazer, e tem a gravadora, que agora eu sou o Warner, a Warner americana, não sou mais a Warner Brasil, eu sou o Warner global, mas o selo que assinou o principal é americano. Então, esse ano a gente ia fazer tudo assim, para esse início, né? Mas vai fazer. Não, vamos fazer. Vai fazer muito mais. A gente só tinha, era, se planejado, pelo Coachella e tal, para dar o pontapé de tudo que eu vim planejando para conseguir. Porque a galera acha que, ah, ela construiu, ela foi e tal, mas isso tudo que eu estava fazendo era preparando um terreno para o que a gente ia fazer de fato. Então, agora tem alguns meses que eu encontrei um manager, antes eu estava fazendo tudo por conta própria e aí agora eu encontrei. Mas você tem 27 anos, pensa bem, 27 anos. Ou seja, é que você começou muito cedo, brilhou muito, aliás, seu primeiro programa, assim, foi o Fausto Silva, né? Ou eu estou louco? Não, meu primeiro programa foi o Fausto numa parte de internet, foi a garagem do Faustão, ele me colocou lá, foi a primeira vez que eu pisei na Globo, foi isso que eu fui fazer. Ele fez aniversário ontem, Fausto Silva, mandar um beijo. Estou sabendo. Um beijo para o Faustão, com certeza. E aí é o seguinte, você começou muito cedo, então, esse início internacional, agora, você já vem, eu vejo, Anitta, o que é a minha área, eu vejo rigorosamente essa disciplina que você tem, né? De cuidar da sua carreira, 11 mil e sete, 11 mil pessoas vendo isso, de cuidar da sua carreira lá fora, né? Aliás, eu li uma coisa na internet, diz assim, todo mundo quer trabalhar com Anitta aqui fora. Como é que você se sente isso aos 27 anos? Isso é uma frase que está na internet de um cara lá fora, hã? Ah, eu fico muito feliz, olha, eu, eu, na verdade, eu não sabia que isso era, eu só, olha só, eu só fui atrás, realmente, de fazer essa coisa da carreira internacional, porque, quando eu perguntava para as pessoas, todo mundo lá fora dizia, ah, não, esquece, impossível. Aí, todo mundo, lá fora e aqui também, não, impossível, impossível. aí, esse impossível foi me dando uma agonia que toda hora eu escutava impossível e eu, cara, eu detesto que me falem que é impossível fazer alguma coisa. Aliás, tem que dar para fazer, nada é impossível, você tem que arrumar um jeito. A próxima pessoa que eu vou conversar depois de você é um cara que fala assim, impossível não, impossível não, que é o Guilherme Benchimol. Então, tem uma coisa em comum, né? Gente que não gosta de, dessa palavra impossível, né? Eu ouvi várias vezes que era impossível. Aí, eu falei, cara, não, não é impossível. Vai, vamos com... Pessoas que hoje pedem, hoje pessoas que pedem para trabalhar comigo são pessoas que já sentaram e falaram, é impossível. Assim, por trás, né? Não pessoas, não artistas, mas pessoas que trabalham no business que antes eu fui pedir para trabalhar comigo e não topou porque falou que era impossível e hoje essas pessoas me pedem para trabalhar comigo. Eu adoro, eu adoro, eu adoro isso. Você está muito, assim, todo mundo, eu tenho, você sabe que eu tive o coronavírus, né? Ah, sim, a Donata me disse. Eu tive e foi um negócio, porque eu tenho 61 anos, vou fazer 62, dia 9, sábado, e é uma coisa que me tocou muito, muito sério, porque a gente nunca pensa, né? A gente nunca pensa muito sobre morte e tal e cada vez eu ficava ligado, eu ficava assistindo o Jornal Nacional e as pessoas dizendo, olha, grupo de risco, grupo de risco. Eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a ter. Como é que está essa pandemia na sua cabeça? Eu acho que para cada pessoa atinge de uma maneira diferente, não só a cabeça, mas também a vida, né? Ali, em ação. Eu sou uma pessoa que eu tenho, eu sinto muita responsabilidade pelo outro, eu sou, eu odeio errar, mas eu acho que nessa pandemia todo mundo vai errar, não tem como alguém não errar, porque é uma coisa muito nova para todo mundo. então, de cada lugar você ouve uma informação, ah, isso pode, isso não pode, ah, isso acontece, pegando você está imune, ah, não, não é tão certo. Então, cada hora você ouve uma coisa, cada hora tem uma nova teoria do que está certo, do que está errado, então eu acho que o que mais eu estou tentando fazer é pensar o que, pensar no outro, assim, o que eu gostaria que fizessem por mim, e aí eu tento passar adiante, sabe? e você tem se engajado em coisas, eu estou vendo que você vai fazer esse negócio da cufa, nesse dia a dia de quarentena, eu tenho visto que você tem falado muito, tem feito muita live, você tem se engajado muito nessa luta para proteger as pessoas? então, como eu falei aqui antes, eu acho que o entretenimento nesse momento também é muito importante para quem está podendo ficar em casa, porque chega uma hora que você fica, teve um dia desses mesmo, assim, eu vi todas as séries, todos os filmes, teve uma hora que eu falei, cara, não tem nada para eu ver agora na TV, né, de novo, acho que por isso o Big Brother ficou tão grande naquele momento, que era o que tinha de novo para a gente ver, novidade, e eu falei, caraca, o que eu vou ver agora, o que eu vou fazer agora? Você já viu a série do Michael Jordan? Já? Não. O jogador de basquete? É, ele é você. Sabe pessoa que não gosta de impossível? Então, você vai se identificar muito. Eu vou assistir. Ele fala assim, olha, eu vou fazer isso e fez tudo, 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 tudo. Essa pandemia. Eu estou fazendo, eu estou, eu acho que o entretenimento é importante agora, justamente para isso, para você ter, para a sua cabeça não ficar tão negativa, para você não, porque a gente tem que, né, trabalhar com alguma coisa. Então, eu transmito uma aula, eu comprei um piano na internet, porque aí quando chegar, eu vou... Você comprou um piano na internet, é isso? Porque eu quero aprender a tocar piano. Então, quem vai entregar é o iFood, o piano? Quem vai entregar? Eu não faço ideia, eu comprei nesses sites aí e falou que vai entregar, que eu quero fazer aula e vou transmitir a aula também para quem estiver em casa e quiser aprender alguma coisa de música. que espetáculo. Então, acho que a gente tem que ocupar a cabeça com alguma coisa. O francês, a gente vai voltar agora, amanhã, as aulas de francês no Instagram. E é legal que a galera vai... Dona Miriam, parabéns, hein? A senhora apostou em línguas e lá vai ela, hein? Quem diria? Eu reclamava tanto com ela que eu ia fazer aula, eu reclamava tanto. E hoje em dia eu amo aprender línguas. Amo. Nossa, isso é a coisa que eu mais adoro é aprender línguas. Eu fico louca. Cada língua nova que eu aprendo, o francês, eu estava aí engajadíssima. Estouro, vou voltar à segunda. Lá vem Donata, ela não se contente como ela é louca. Você assistiu, mas vocês estão caindo. Fala, bebê. Anosias, bebê, eu amo as suas aulas de francês. Você assiste? Eu assisto. Você faz em público, é isso? Você faz na live, amor. Eu não sei. Na live, a aula. Eu vou voltar amanhã a fazer. Não, eu aprendi. E é uma técnica, que é tudo um poder. Gente, gente, gente. Aguardem uma próxima música em francês. Olha, você em francês vai ser impossível. Donata, não atrapalha. Eu vou sair, eu vou sair. Olha aqui. Bruno Astuto, que é meu mega amigo, também está aprendendo. Ele está aprendendo. Bruno Astuto está aprendendo russo e alemão. Você imagina? Uma pessoa que aprende russo e alemão. Esses, eu acho que ia estar lá no final da minha lista. Muito difícil. Então, e você, eu acho bacana isso, do papel de uma pessoa de entretenimento. porque também está sendo um desafio enorme, evidentemente, para os médicos. Eu tenho uma pesquisa, viu, Anitta? Que a grande pergunta que as pessoas vão fazer para as marcas e para todo mundo, pode escrever isso, é o que você fez por mim nessa pandemia? Então, as marcas, as grandes marcas, o que o consumidor vai fazer isso e também tem a ver com vocês, que são marcas. E essa sua liderança de entretenimento é bacana, uma pessoa que tem a consciência desse papel, de que você pode melhorar também a vida de tanta gente que precisa ficar em casa. Porque está sendo desafio. Eu acho que, sim, é importante a gente ter um momento para rir, para distrair a cabeça, né? É importante. Eu acho que, nesse momento, os criadores de conteúdo, assim, que conseguem gerar conteúdo, é uma coisa que consegue dar uma mudada de vibe na energia de quem está aí em casa pensando, meu Deus, e aí? Uma hora é bom parar um pouco e tentar tirar as coisas ruins da cabeça, né? Infelizmente, isso que a gente está vivendo, eu, você, a gente é privilegiado de não estar tendo outros motivos para se preocupar, né? De financeiros, etc. Mas milhões de pessoas estão, isso é muito triste. Milhões. A coisa que mais, assim, eu me preocupo é como as pessoas que não têm condições, e por isso que é maravilhoso esse negócio que você vai fazer com a Cufa, porque é um desafio. A gente vai fazer agora com a Cufa no dia 10, a gente tinha feito com o Enzo Celular e uma live cantando músicas religiosas, colocamos vários homens de fé para falar durante a live, um rabino, teve o padre o Fábio de Mello, teve um pastor, teve o meu pai de santo, então a gente colocou várias pessoas para falarem sobre fé, sobre amor, e também a gente arrecadou, durante uma hora e meia de live, a gente arrecadou 330 mil reais em alimento, foi muito legal. Anitta, fé, você é católica, fé, como é que você conversa com o homem de cima? O candomblé, eu pratico a minha religião, o candomblé, mas eu tenho fé em tudo, assim, se você falar para mim, olha, vem um pastor aí, vai fazer uma oração e tal, eu acredito também, se falar, olha, vai vir um padre, eu acredito, eu me jogo em todas as religiões, eu acho que todas têm seu fundamento, sua importância, então, eu tenho fé em tudo, eu acredito em tudo, eu pratico o candomblé, mas eu vou à missa, eu assisto à missa, ouço louvor, eu sou muito, eu amo as religiões, eu acho que todas têm importância. Você começou cantando na igreja, isso? Comecei cantando na igreja católica, minha mãe é muito católica, já o meu pai, ele é espírita, mas ele é da Umbanda, o meu pai de sangue, mas ele também, frequenta o candomblé, e aí eu gostei mais do candomblé. Ou você é praticamente baiano, porque todo mundo na Bahia é católico, apostólico, baiano, né? Você perguntava assim, pra... Eu sou de tudo. Você perguntava pra minha menina qual é a sua religião, ela dizia católica. Eu sou de tudo, pois é, aí tem o meu pai, que é da Umbanda, meu irmão, que é do candomblé, meu outro irmão, que é evangélico, e minha mãe, que é católica, então eu tô ótima. Você é praticamente aluno, né? No Natal a gente reza todas, a gente faz a oração pra cada religião, de cada um. E tem um tio que é... Deixa eu tentar explicar, porque toda vez que a gente fala que ele é kardecista, ele fala, não, porque Kardec é uma teoria, porque eu não sei o que, aí ele vem com a explicação de horas, que a gente fica assim, é tão grande que eu nem sei explicar. Mas ele é dessa daí. Anitta, você é muito família, as coisas que eu vejo assim sempre, né? Eu e minha família, eu acompanho isso, que é um lado que eu acho super bacana, essa sua preocupação e cuidar da sua família. Você tem esse papel na sua vida, né? Eu sou muito, cara, família pra mim é a coisa mais importante, assim, eu não trocaria por nada, acho que eles que fizeram eu estar onde eu tô, eles são a minha força, eles são tudo que eu tenho, assim, sabe? minha família é tudo pra mim. Sou muito família. Ainda descobri, ano passado, Deus me deu um presente que eu descobri que a minha família era ainda maior, ainda tem um irmão, uma sobrinha que tava aí escondida, descobri. Foi incrível. E é bacana isso, porque eu conheço por causa da Donata uma Anitta que as pessoas não conhecem, assim, né? Dessa pessoa, como é que se diz? que quer casar, né? Um dia vai dar certo, um dia vai. Mas aos 27 anos, tá muito cedo, você concorda? Que tá muito cedo casar. Ah, muito cedo não, dá pra começar a procurar sim, tá? Dá pra começar a procurar. Eu vou casar com, sei lá, uns 30, 31. Você quer, você quer fazer uma carreira internacional, né? Como você vê o Brasil? Como você se sente no Brasil hoje em dia? O Brasil é um país que te motiva ou ele tá desmotivando e você quer fazer uma carreira lá fora? Como é que é? Olha, eu acho que, eu acho que o Brasil, ele tem tudo pra ser o mais incrível de todos os países. Mas o brasileiro mesmo se subestima, sabe? Não vê o quão incrível é o Brasil, o quão cheio, o quão afortunado é o Brasil de tudo, de natureza, de arte, de cultura, de diversidade, de tudo. A gente tem, é como se a gente tivesse milhares de países em um só. e o próprio brasileiro não dá esse valor, essa grandeza, essa importância. Então, quando você vê qualquer coisa que fala, ai, é importado, veio de fora, dá essa, ai, é muito melhor. E nem sempre tem coisa do Brasil que é muito melhor. E lá fora mesmo, a gente faz as reuniões e todo mundo olha e fala, caraca, Brasil, aí já pensa, né? Na nossa natureza, em tudo que a gente tem. e o próprio brasileiro não dá esse valor. Então, acho que essa é a minha visão, assim, do Brasil. Eu sei que você tem muita, você tem muita vida pela frente, muito caminho, tá só começando. Uma pessoa de 27 anos só tá começando, né? Mas... Mais ou menos. Não, não, só tá começando. E depois? Claro que tem muito tempo por depois. Eu sou ansioso, mas, sei lá. Não tem muito tempo pra mim, não, pra mim, em 30 e pouquinho já parei de cantar já. Ok, mas quando você parar, eu não acredito nisso, acho que isso é uma conversa fiada, mas quando você, aos 40 anos, parar de cantar, eu duvido que você não tenha o plano B. Não, eu já tenho, já tô começando, já tô dando o pontapé inicial agora, né? Porque tudo que a gente quer ver o resultado em 10 anos, a gente tem que começar 10 anos antes. Então, eu vou seguir como empresária, eu vou seguir como... Eu faço isso hoje um pouco, que é consultoria, mas não tanto quanto eu quero no futuro. Tudo que eu fiz pelo produto Anitta, eu vou fazer por outros produtos, por outros artistas, etc. Eu faço um pouco, mas é uma parcela muito pequena do meu tempo que eu coloco nisso. no futuro eu vou colocar mais. Eu vou montar um encontro seu com Jorge Paulo Lema. Eu acho que você deve ter conhecido. É, lá em Harvard, a gente se conheceu, ele é do Marais. É a sua cara, Anitta, sonho grande, né? Quando você começa a sonhar... Ele é incrível. É? A gente se falou lá em Harvard, quando eu tava lá na palestra. E você achou ele incrível? Ele é o máximo. Com certeza, assim, sem sombra de dúvidas. Inclusive, lá em Harvard só tem gênio, né? Só jovens geniais, assim. Eu fiquei bem encantada de ter tido a oportunidade de estar lá e ter sido convidada pelos alunos pra estar lá falando, sabe? Nossa, foi... Tem um curso em Harvard. Eu faço o OPM da Harvard Business School. Eu vou te mandar pelo WhatsApp um curso só pra entretenimento e que pessoas como você fazem. Acho que é um curso de... É sério, de 10 dias. Mas é só pra entretenimento. Isso daí... Foi em Harvard que disponibilizou vários cursos de graça por conta da quarentena? Sim. Sim, foi. Foi. Incrível isso. Ontem eu vi o homem mais rico, um dos homens mais ricos do mundo, genial, Warren Buffett. Fez a live, o encontro dele, que é sempre fechado em Omaha. Warren Buffett, ele fez por live, né? do Yahoo Finance. Antônio, meu filho, vai fazer a formatura por Zoom ou por... Tudo tá sendo feito em lives como essa. Eu cantei numa formatura lá de fora. Você cantou em live também? Exatamente. Por live, eu cantei numa formatura de um colégio lá de fora. Impressionante isso, né? Muito legal. A formatura de meu filho vai ser toda em live. Dona, foi um baile, foi bem legal. Faltam três... É dois minutos. Faltam dois minutos, Anitta. Eu podia ficar aqui a vida inteira. Eu sou seu fã mesmo. Mas sou seu fã por essa Anitta. Eu vou fazer essa ponte sua com Harvard Business School. Acho que vai ser muito legal. Espero que tudo isso passe. Entendeu? E fica aqui, Marlova, Noleto, esse começo para que a Anitta seja uma das nossas embaixadoras, porque eu acho que o André Azulay, que é a nossa diretora-geral, é uma mulher que está dando muita energia para isso. Então, eu quero te agradecer por ter vindo. Eu quero te agradecer em nome da Unesco pelo que você vai fazer no dia 10, por esse seu trabalho aí na área social, tá? E que, Logum Eder, te abençoe muito. Mais sucesso, mais sucesso e mais sucesso. e parabéns por brigar contra essa palavra impossível, porque é impossível, ó, se a pessoa bota uma coisa na cabeça é nada. Parabéns, Ju. Que orgulho que você tem um amigo, tá? Obrigada, ó, prazer demais falar com vocês sempre. Eu amo vocês muito. Um beijão, tá? Beijo. A gente vai dar um tempinho aqui, tá? Um beijo. Tchau, Anitta. Beijo. Peraí, Ney, Ney. Como é que é aqui? Anitta saiu. Anitta saiu. Gente, eu vou... Ah, não. Peraí. Fala, amor. Eu vou encerrar aqui e volto às sete horas. Dez minutos. Perto das sete horas, tá? Pra falar com vocês. Muito obrigado. Nove mil pessoas ficaram mais ou menos aqui por causa de Anitta, evidentemente. Que bom que vocês estão aqui. Um beijão. Encerra. Vamos encerrar? Encerra. Calma aí. Só queria ver quantas pessoas. É, por que que o seu não faz as coisas? O meu aparece em todos os...